Salve, salve galera, tudo aí com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, a Ilaoi aqui no top. Pra quem não sabe, galera, a Ilaoi é uma campeã extremamente forte. E hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma partida com ela aqui no top, mostrando a família, o poder dessa campeã, extremamente poderosa, né? E, rapaziada, mostrar pra vocês como vocês podem fazer pra carregar com essa campeã extremamente poderosa, mas esquecida, tá? Ilaoi é uma campeã de grão físico no top, mas ela é bem focada em tankar, tá? E ela tem uma peculiaridade, que ela é uma campeã de proteção de terreno. Corrado, como assim proteção de terreno? Galera, Ilaoi é uma campeã que ela vai se beneficiar muito quando ela está protegendo uma área, né? Tanto aí da pressão adversária, quanto de objetivos, né? Como drag, etc. E os adversários vêm pra cima dela tentar matar ela, tá bom, rapaziada? A Ilaoi, ela tem essa vantagem por conta dos tentáculos, que são a passiva dela, que fazem com que o adversário fique extremamente preso, né? Em uma jaula, praticamente, de tentáculos, tá bom? Então, bora aqui, bora pra essa partida. Se você gosta do meu conteúdo, não esqueça, deixa o seu like. Seu like é muito importante pra ajudar no engajamento, galera. Estamos tentando postar vídeo todos os dias aqui pra vocês. E o seu like e o seu comentário ajuda muito, muito, muito. Faz toda a diferença pro meu trabalho, tá bom? Então, se você puder, fortalece aí no likezão. E eu agradeço de verdade, tá bom, rapaziada? E vai fazer toda a diferença pra continuar com o meu conteúdo aqui no YouTube diariamente, tá bom? Então, bora aqui, bora. Então, meu control Yasuo aqui, como vocês podem ver, família, ele tá apanhando muito, tá? E como eu falei pra vocês, a Ilaoi é uma campeã que ela tem uma pressão diferenciada no top na questão de defender a sua área. E a sua, ele meio que veio pra cima de mim. Quando ele fez isso, família, ele caiu na linha dos meus tentáculos, que é a minha passiva, tá? Tá vendo que tem tentáculo aí, um em cada lado, ok? Quando ele faz isso, e eu utilizo o meu ETA, o meu tentáculo bate no adversário, tá? Fazendo com que ele perca muita vida e também, rapaziada, me cure também. Então, acaba sendo bem interessante você jogar nessa forma bem estratégica, utilizando os tentáculos como proteção, tá? Vou explicar pra vocês todas as skills da Ilaoi, tá? Pra vocês ficarem sabendo exatamente como funciona a campeã. E é claro, rapaziada, eu vou passar também todos os fundamentos pra você usar essa campeã pra destruir suas partidas, tá? Como vocês podem ver, família, o Yasuo sofre muito, muito, muito. Tá muito difícil pra ele só ficar na rota, tá? E ele veio de TP ainda. Ele ainda tem um recurso defensivo, né? Mas qualquer vacilo dele, a gente consegue abater ele com muita facilidade aqui, usando o nosso tentáculo, tá bom? Vamos botar bastante pressão agora. Como eu tô muito avançado, pode ser que eu até tome um gank, tá? Mas como eu tô muito, muito, muito forte por conta da quantidade de vida que eu tô e que eu tô com muita tentáculo, eu consigo botar bastante pressão e dar esse overextend sem muito risco de jungler ou gank, tá? Aqui eu tô arriscando bastante porque eu tô sem mana e sem mana a Eloy, ela fica um pouco mais fraca, tá? Vou só puxar essa rota aqui e vou dar recalco, beleza? Vamos sair daqui pra não tomar o gank, tá? As skills da Eloy são bem simples, a passiva dela, você cria tentáculos em volta do mapa. Então como você tá vendo que tá cheio de tentáculo em volta de mim, rapaziada, esses tentáculos são criados pela minha passiva, tá? É o deus lá da Eloy que faz com que ela fique, né, rapaziada? Criando tentáculos aí que ajudam ela a poder matar os seus adversários e também limpar as rotas, tá bom? O quezinho da Eloy você vai bater com a sua cabaça, né, no chão e vai surgir um tentáculo na direção que você bateu a sua cabaça, tá bom, rapaziada? Que é essa coisa que a Eloy tem na mão, tá? Beleza? O W dela você vai dar uma pancada com a cabaça no adversário e se tiver algum tentáculo em volta ele vai bater nesse adversário, tá? Como só de ver, ó, tá bom? O Ezinho da Eloy é o puxão do espírito, tá? Você vai puxar o espírito do adversário E vai bater no espírito do seu adversário, tá bom? Conforme você tirar toda a vida do espírito do seu adversário os tentáculos vão começar a focar ele e ele vai ficar tomando tipo uma lição, sabe? Tipo uns conselhos aí do deus da Eloy, né? Beleza? Pra você poder fazer isso, você tem que acertar meio que o seu adversário com o puxão da alma, né? Aí acaba sendo interessante, vamos ver se a gente consegue ajudar ali Acho que não vai ter jogada não, beleza Vamos voltar pro top, tá? Minha farm tá muito melhor do que do Yasuo Ele tá com 28 farm, eu tô com quase 50 Então a gente vai utilizar essa vantagem pra poder Construir um jogo mais poderoso aqui Nessa partida, beleza? Bate na alma dele, ó E manda ele pra base novamente Sem vida, sem mana, sem nada, família É bem poderoso mesmo O jogo da Eloy, tá? Ó, toda vez que você puxar a alma, você vai castigar bastante a alma do adversário Porque ele vai perder vida, a gente vai se curar E ele vai tomar um slow, beleza? Vamos levar a barricada aqui Pegamos mais, pegamos gold, tá? Então tá bom, ganhamos uma vantagem E a gente vai construindo a vantagem dessa forma, tá? Aos poucos, beleza? O W da Eloy gasta pouquinha mana Então é um skill muito bom pra você usar quando você tá com a mana baixa, tá? Então já que a gente conseguiu Já botar ele na torre Pegar um bom ouro ali da barricada Vamos pra base Construir mais o item que as botas galvanizadas de aço, tá? Na primeira volta à base Eu comecei aqui com o colete espinhoso Porque ele vai cortar a cura do Yasuo Que é o campeão que se cura muito Tanto por conta do conquistador Quanto por conta dos seus itens iniciais, tá? Além disso, ele vai me dar um pouco de armadura Beleza? E agora a gente fez as botas galvanizadas de aço Que me dá 25 de armadura E 45 de velocidade de movimento Pra gente poder se movimentar Fugindo dos tornados E até dando chase no Yasuo Nas trocas um pouco mais esticadas Além disso, a bota tem uma passiva chamada barricada, tá? Que reduz o dano sofrido de ataque em 8% Ou seja, cada ataque que nós tomar A gente reduz em 8% Então se o cara causar um alto ataque e causa 100 de dano Vai causar a rapaziada Boa Apenas 92, beleza? Então bora que bora Conseguimos limpar a rota novamente Meu Mordekaiser Meu... Meu Mordekaiser não, né? Meu... É... Kartos Tá morrendo muito, tá? Mas é assim mesmo O Kartos no começo do jogo Ele é um pouquinho mais fraco Mas ele pegou ali Algumas vaste larvas Então a família ajudou bastante o time, tá? Ele morreu, mas pegou objetivo Como vocês podem ver, família A torre do Yasuo vai caindo Tipo, de forma bem ridícula Tipo, não tem muito o que ele fazer, tá? É muita pressão Nossa No 1 contra 1, tá? E a Yasuo não tem muito o que fazer, velho É só ficar, tipo, apanhando e... E ficando na torre, tá? Se o adversário gankar Ali a... A Irelia gankar Ou então... Qualquer pessoa gankar Não vai ser muito fácil eles fazerem jogadas Por quê, galera? Porque eu tô com dois itens de armadura, né? De proteção de armadura Então... A gente vai tankar tanto a Irelia quanto a Yasuo Então foi bem inteligente a nossa escolha de build, tá? Totalmente focada em defesa Porque a nossa defesa é meio que nosso ataque, tá bom? Olha como é importante a bota, galera Consegui bater na barricada com o demolir E voltar Como vocês podem ver Eu não sou um cara muito bom de laoi, tá vendo? Tipo, eu não sou um cara muito habilidoso Mas é realmente uma campeã bem desequilibrada Quando o assunto é o dano, tá? Beleza Tirei ali a barreira do Yasuo Isso é bom Gastou o tornado A gente consegue dar uma batida na torre, tá? Yasuo, ele cautera um pouco o nosso dano Porque ele consegue dar o tornado Na hora que a gente tá pulando, tá? Não vou matar o Yasuo Mas pegar mais uma barricada Olha lá Peguei mais uma barricada Ganhei mais ouro Agora eu vou só pra base novamente, tá? Bem sossegado E vou continuar construindo a minha vantagem Vou botar um pouco mais de pressão Porque eu tenho TP, né família? Então vou forçar bastante aqui o over Porque eu vou botar de TP Com o intuito de levar a torre dele, mano Beleza? O TP vai ser no Minion mesmo, tá? Vamos dar a recal O TP dela funciona no tentáculo, tá? Então é um TP Bem poderoso que essa campinha tem Porque você consegue dar TP aí Não só em Minions e Wards Mas também nos próprios tentáculos, tá bom? Ó, voltei já pra lane O TPzão Não foi muito bom esse TP não Porque eu não consegui comprar item, tá? Mas a minha intenção aqui Nem é voltar pra matar o Yasu É levar a torre no Demolir, beleza? Eles vão ver que eu vou conseguir com tranquilamente Tranquilamente eu vou dar outro recal Pra comprar o item que eu precisava Beleza? Castiga a torre agora E leva a torre do adversário sem chance Pra ele poder jogar Isso é louco, é muito poder, velho E eu não fiz nada ainda, galera Eu não fiz nada Tipo, não me arrisquei Não fiz jogada tipo Ai, 2v1 Gameplay insana Mecânicas Não, rapaziada Só fiquei parado Batendo com minha habilidade Minha torre está simplesmente com 100% da vida 5.000 de 5.000, tá? E a torre do Yasu simplesmente não existe Não tem mais torre, tá? Geralmente não se faz isso Mas eu vou fazer, tá? Que é fazer já o Armadura Espinhos completa Por quê, galera? Armadura de Espinhos Eu lembro que quando ele está completo Ele vai me dar 350 de vida 70 de armadura, tá? Pensando que a gente tem o Mirelle Um Yasu Uma Ashe E uma Nafiri A gente precisa de muita armadura Bom Um item de armadura completo Em 12 minutos do jogo É muito bom, né? Então ele vai me dar 350 de vida 70 de armadura E ainda vai me dar 38 de dano mágico, tá? Após o contato do meu adversário Contra mim Então, família É um item que me dá Além de muita armadura Muito recurso defensivo E corta cura Para atrapalhar nossos adversários Ele dá para a gente Um pouco mais de dano mágico, tá? Que hibridiza A nossa build O nosso dano E além disso Ele me ajuda a limpar o Wave Porque quando os Minions baterem em mim, tá? O A armadura de espinhos Vai refletir o dano Nos Minions Como dano mágico Então acaba sendo bastante Interessante para nós Esse item, beleza? Vamos dar um over no Yasu Ó Tem que ser estratégico Não pode sair emocionando Vai com calma Matei mais um, beleza Matei mais um, beleza? Como eu falei para vocês, família Ela tem esse poder De, mano Pegar quatro caras E botar os quatro para apanhar, tá? Ali ela estava no meio De três campeões A gente simplesmente Tancou tudo Tomou o Yasu inteiro E ainda matou os caras Curando tudo, tá? Por que foi tão bom Essa jogada minha Contra os caras Mesmo não jogando tão bem, tá? Porque eu estou com Três itens de armadura, velho E com isso em mente Pensando que a gente tem Três campeões aí De dano físico Que é o Yasu Airela e a Anafiri Foi a escolha perfeita Da build A escolha mais inteligente Estratégica Que a gente podia Ter tomado, tá? Eu vou tentar fazer Esse blue aqui Aqui eu posso morrer Muito facilmente Então eu vou tomar Muito cuidado Que a Airela pode pular No blue E depois pular em mim Então eu vou só Na verdade Dar o fora daqui, tá, galera? Porque eu estou sem mana E sem vida E o Carlos Quando o Carlos morre Ele renasce Eu não, velho Boa Não vou pegar o Aralto Porque vou arriscar Minha vida se eu for ali Então apenas vou pra base E vou construir O meu próximo item aqui Que é o item do Fulgor, tá? O item do Fulgor Vai duplicar o dano Nosso ataque Quando a gente utilizar o W, tá? E além disso Vai nos dar também Rapaziada Bastante armadura Quando completarmos o item aqui Do Manopla dos Glacinatas Beleza? Eu estou um pouco preocupado Que esse jogo Meu time não pegou nada Até agora Tipo, mano Não pegou nem Uma torre, tá ligado? Ele já perdeu tudo As torres aqui Mas vamos jogar Pro late game, tá? Beleza? Puxei a alma do Yasu De fora Bem desleal aqui Coitado Não teve nem chance De fugir O que eu estou morto? Família Três campeões Em volta de mim Quatro, né? E ainda tinha gastado Ali o meu E Tudo bem Vamos torcer pro time Levar pelo menos a torre, tá? Então vamos usar Uma focada agora Os caras focaram O único cara Que realmente estava forte Na partida Esse cara está No recalho por quê? Leva a torre, irmão Tem quatro caras top Boa Apesar do time Ter dado uma trollada agora E a gente ter tomado Um grande foco Aqui no top Quatro caras Em cima da gente Se a gente conseguir Pelo menos bater Um pouquinho na torre Ou pegar pelo menos Um dry, cara Já está bom, entendeu? O Zed vai limpar Minha wave Isso ajuda bastante Se eu defende Minha torre Eu consigo talvez Dar o TP ali Na verdade Vou dar o TP no bot O TP nas costas Aguenta um pouquinho A luta Aguenta um pouquinho a luta, tio Boa Matei a Irelia Que é o cara Mais forte dele No momento Vou tentar Juntamente com o milho Pegar o objetivo Do dragão, beleza? Tá bom Boa A filha pulou pra dentro Não conseguiu roubar Ainda bem A gente consegue Um objetivo importante Do jogo Que é o dragão de água Sua torre foi destruída Eu subloquei o meu Meu puxão de espírito Só que esse cara Saísse daqui, mano Vamos dar uma forçada Aqui na torre do bot Pra tentar levar Viu, família? A gente vai ter que realmente Fazer o verdadeiro One versus nine Jogar junto Com o time Agora Vou só limpar As rotas Aqui na side Vou ficar Um pouco safe Beleza? Tá tendo jogada Lá no mid Vou ficar bem De boa Só farmando Splitando Crescendo, tá? E protegendo Meus tentáculos Tá bom? Boa O nosso jogo É sempre perto das paredes Tá? O Cardo está morto Mas ele Morrendo Ele renasce Tá de boa Tentei puxar Uma ali Não consegui Tem que usar Aqui a movimentação Nos favor Matamos Com Tranquilidade Aqui Juntamente Com o milho Tá? A escolha Da build É muito importante Senão você não consegue Fazer isso que eu fiz Rapaziada Que é a gente Tancar o cara E ficar andando Em volta dele Com tranquilidade Com sossego Tá? Detalhe Airela está muito forte O time dele Está bem forte Tá? O leite QMA Vassalador Da minha equipe Tá? Dá bastante dano Dá o demolerzão E dá tchau Para essa torre Família E vão em busca De carregar esse jogo Aqui no V9 Sem dó Tá bom? Vamos dar recal Agora Não pode emocionar A gente vai construir Agora um item Aqui Da manopla Dos glacinatas Tá? E vamos construir Agora Rapaziada O item Do coração Congelado Conrado Por que você fez Manopla Dos glacinatas Galera A manopla Dos glacinatas Ela dá 300 de vida 50 de armadura E 15 de aceleração De habilidade Além disso Ela tem a passiva Da lâmina arcana Quando a gente Dá um ataque No campeão inimigo Tá? A gente vai Causar um dano Físico adicional Nele Tá? Meio que duplicando O dano do nosso ataque Após dar uma habilidade E ainda vai criar Um chão de gelo Que vai dar slow Nos caras E também Rapaziada Vai Causar ali Um slow Em área Beleza? Então acaba sendo Muito interessante Pra gente esse item Tá? E o coração congelado É um item Que vai nos dar Simplesmente Uma redução De velocidade de ataque Dos campeões Adversários Em área Então como a gente Tá falando de vários Campeões De dano físico Tá? Lá no time adversário Provavelmente Tá? Vai precisar muito Muito desses recursos Beleza? Dá uma abertada aqui Na fila E não toma Deu dois puxões Dei slow Vou sair Porque mano É importante Que eu não morra Tá? Senão meu time Vai se ferrar Muito Beleza? Vamos dar uma defendida Agora Pelo amor de Deus Calma aí Vamos dar uma defendida Agora Talvez eles peguem Até o Baron A gente tem que ser Mano lutador Pra segurar O jogo de Lua Tá vindo uma galera Segura a onda Boa Consegui matar Pelo menos ali A Irelia No top Com a jogada Do meu parceiro Que assou Matei ali Com meu tentáculo Maravilhoso Beleza Causei muito dano Negócio de Soaring Desistir Não E Lua É a campeã Que ela realmente Tem o poder De fazer um V9 E ela é uma das campeãs Mais temidas Se não A mais temida Quando o assunto É tankar E também Causar dano Dano massivo Dano bruto Que acaba causando Um baita estraga Beleza? Fizemos agora O coração congelado Vai dar slow em área Em todos os campeões Estiverem ao nosso redor E agora a gente Constrói o cutelo Pra ter um pouco Mais de dano Beleza? O coração congelado Ele dá 65 de armadura 400 de mana E dá 20 de aceleração De habilidade Além disso Ele tem a passiva Chamada carícia Do inverno Que ela reduz A velocidade De ataque dos inimigos Em 20% Ou seja Família A gente vai tirar O ataque speed De todos os campeões Ades Adversários Então é bem Interessante mesmo A gente dá Uma baita nerfada No dano deles Tá bom? Meu time brisal Tem o TP Mas acredito Que 4 campeões Matem a Irelia Né, galera? 4 campeões Tá fácil Pra ir a sua não, família O TP saiu? Não tem lugar Pra dar TP Nem precisou Vou continuar a split A carta vai dar um estrago Monstro ali na ult Boa Chamar o time Pra fazer barrel Vou chamar o time Pra fazer barrel Porque o barrel Vai dar pra gente Uma boa pressão De mapa Tá? E no bot Eu consegui Levar a torre Porque a sua Tava lá Então foi uma boa chamada Tá? No barrel Eu tanko tranquilamente Se alguém Vem contestar Puxa o espírito Causa muito dano na ult E mato tranquilamente Tá bom? Um bicho muito valioso Pra nós Uma boa chamada Uma boa call Como a virada De jogo E a carregada Monstro de la E lembrando Se você gosta do meu conteúdo Galera Deixa o like O like é muito importante Pra ajudar no engajamento Tá? Vamos rapaziada Então se você puder Deixar o seu like Nesse vídeo Se você tá vendo até aqui 24 minutos de partida Deixa o like Rapaziada E bora que bora Pra essa gameplay Beleza? Vamos que vamos Vamos agora Botar pressão aqui Nos minions Tá? Utilizando aí O Baron O time tem que tomar Cuidado pra não tomar Um engage no mid E eu também Tem que tomar cuidado Pra não morrer No pick off E no top Tá? Perder toda a vantagem Que eu construí Até agora De forma aí Desplicente Tem que andar Pra longe Lúcio Ficou perto O cara Não pode jogar De perto Tem que ser de longe Vou explitar Um pouquinho Aqui E já vou sair Porque vai vir Um monte De gente Pra me matar Tá? Boa Mataram a Erelia Erelia não Na filha Olha como Eu sou Pé de vida Galera Boa A pressão Vem sendo Muito forte Tá? E a gente vai Pro nosso objetivo Que é levar a torre Tá galera O Kárcio Tá me dando shadow Aqui Tipo me cobrir ali Caso apareçam Vários campeões A gente vai rumo A derrubada Dessa torre Com tranquilidade E pra gente Sem gastar O nosso demolir O Kárcio O Kárcio Não tá mais Aqui A melhor coisa Pra fazer É apertar A recal Tá? Missão Cumprida Levei a torre Eu não vou fazer O Kutelo Não Vou fazer Aqui o Quebra-passos Tá? Vai Se bem que eu não preciso De ataque speed Não né Quebra-passos é troll Fazer o Kutelo mesmo Vai dar pra gente Um pouco de dano E um pouquinho De vida Por que a gente fez O Kutelo Galera O Kutelo Vai dar pra gente Quantidade muito alta De dano Chega a ser 55 De dano de ataque Então vai ajudar a gente A dar mais dano Nosso tentáculos Alto ataque E também O nosso W Que é a cara passada Vai dar 400 de vida Vai aumentar aí A eficácia Da nossa armadura Dando pra gente Mais base aí Pra essa armadura Poder trabalhar Beleza? E além disso Vai nos dar Redução de tempo De recarga Tá rapaziada? Acaba sendo bem Valioso para nós Eu vou só fazer Pressão mesmo Sem dó Não tem muito Que ficar Com medo Desses caras não Apesar da extra Bem poderosa A gente tá com o flash Na bag Então Se tiver muito perigoso A gente só aperta o F Boa Como eu falei Se ficar muito perigoso A gente aperta o F E recua Enquanto isso Meu Lucian Consegue levar Bem as torres Do top Tem dragon Vivo Anafiri Está morta Que é o Caçador da selva Do time adversário Zed Causa um baita Estrago ali Com a sua A sua jogada A sua jogada ali De pick off A gente agradece isso Domina o covil Aqui com o centáculo E vai fazendo Toda a pressão Que é necessário Para poder conquistar Esse objetivo valioso Que é o dragão Beleza A Anafiri A Anafiri Já renasceu É uma campeã Perigosa A campeã Que ela tem Aquele negócio De vir de longe Mas Conquistamos mais Um objetivo valioso Que é o dragão De montanha O TP está na mão Opa Irelia Vai embora Time Vai atrás dela É uma só Está dando um recalto Está com a estrela Lúcia Essa heréia está ali Eu acho que o Lúcia morre Ela sola ele Com 4 hits Tá bom Vamos para a base agora Na verdade Vamos ver se eu consigo Encher minha vida toda Na fruta Porque mana Agora a gente tem infinita Né galera Então a gente tem muita mana O time acabou Sendo surpreendido Ali Para uma jogada Da heréia no mato A Ashe Ela é perigosa A gente não pode negar O poder dessa campeã O Zed estoura ela Na verdade Acho que é um assassino Poderoso né Para poder fazer aí A jogada de pick-off O TP vai ser lá Na região do top Na verdade Na verdade Vou dar TP agora não Vou segurar meu TP Espera aí Tava de pouquinho Mais de ouro Mas está de boa Vou segurar meu TP E vou explitar na região Da sideline Para dar o TP No meio da team fight Caso o time precise 5 barra 1 Meu time tomou um pau No começo Mas estamos conseguindo aí Com muita perseverança Buscar aí A virada Nesse jogo Certo Temos dois dragões de montanha Vai aumentar muito O nosso nível de armadura Em porcentagem Então cerca aí De 10% Juntando os dois dragões Mais um speed bem legal Que a gente ganha Por conta do dragão Das nuvens E também a resistência Excelentidão Beleza Tem o TP agora Vamos agora avançar Um pouquinho Na side Com cuidado É claro Porque se vir Em 4 campeões Mesmo a gente Tando muito tanque A gente pode acabar Sendo abatido Então a gente não pode Ser desplicente Em relação a isso O Baron Está querendo nascer Vai utilizar Nossa passiva Para poder colocar Tentáculo Em tudo que é lugar Aqui Ó Cada alguns segundos Nascem os tentáculos A gente vai fazendo O que ela pode fazer Que é tipo Limpar meus tentáculos Mas Ao mesmo tempo Que vai Sendo abatido Os tentáculos Vai Nascendo novos Beleza Continua a pressão Na side Meu time tomar Se os caras começarem A avançar A gente consegue defender A nossa torre Da base Eu só fiz uma boa Jogada agora A Ashe Está no mid Então não tem Ninguém no top Sendo assim A gente vai destruir A torre Como se ela não fosse Nada Galera Fazendo o trabalho Aqui Do split push Beleza Beleza Três campeões mortos Tem dois no mid Também Então a gente vai Acabar com essa torre Família Acabar com essa torre Sem dó nem piedade Mano Olha o que a gente Está fazendo com essa torre A gente é um tanque Galera A gente é um tanque Nós somos um tanque Nesse jogo Nós não somos Um lindamera Um Um jack Está ligado Eu vou morrer galera Tudo bem Fui cercado Apesar da minha morte Consegui levar uma torre Bater bastante no inibidor Dos adversários E dar um espaço No meu time no mid Para eles poderem Fazer ali uma pressão Na Na torre do mid Na verdade Beleza O que acontece galera A Ashe é muito forte Contra campeões Como a Elaoi Porque ela me controla Utilizando o slow Das flechas Então Não tem muito o que a gente Fazer em relação a isso Beleza Vamos agora Ficar bem atento Ao Baron E como eu estou morto Meu time não pode morrer Agora Porque é muito importante Que nós consigamos Esse Baron Para buscar a virada Tá bom Temos aqui Apenas mil de ouro Para construir o Fúria de Sterak Que é o item Que vai me dar Bastante resistência Por conta da passiva Do salva vidas Beleza E além disso É um item Que me dá um dano Bem legal Beleza Mas aí já decaiu Um pouco Coitado Decaiu um pouquinho Por causa do late game Conseguiu ganhar tempo Importante Ganhar esse tempo Conseguiu ganhar Um bom tempo Para nós Nossa Errei A tentaculada Conseguimos matar Apesar de que Eu perdi meu flash Caso os caras Vão barulhar Eu dou UTP Tô morto Galera Tô nada Tô nada Meu amigo Ela brilhou Ai lá Oi viu Nossa Ela brilhou Meu amigo Que poderosa Velho Rapaziada Se você viu essa play Pode colocar nos comentários Mano Ela brilhou Meu Deus do céu Rapaziada Eu errei tudo Eu errei tudo Eu errei tudo Mas ela brilhou sozinha A build E o campeão Desequilibrado Brilhou muito E o kart Também fez um Baita estrago Ali pra gente Cara Viramos a luta Sinistramente Com os adversários Matamos todo mundo Praticamente Juntamente com o nosso Parceiro kart Fizemos o dragão De montanha E depois dessa Não tem como Esse cara até rendeu Rapaziada Esse foi o meu vídeo Se você gostou Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal Mano Deixe seu like Nesse vídeo Rapaziada Para fortalecer o canal Vamos tentar bater A meta de 500 likes Se esse vídeo Bater 500 likes Eu trago pra vocês A nova partida Coilaoi Com uma build Diferenciada Focada Em slow puro Com relay E mais alguns itens De slow Então bora aqui Bora rapaziada Se você gostou Não esquece De se inscrever no canal Colocar qualquer coisa No comentário Até o próximo vídeo Família E tchau